Música E aí, senhores e senhores, beleza? Quem tá falando é o Sr. Pedro e o pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje, galera, vamos jogar aqui um mapa muito legal de Minecraft Eu tô aqui comigo com o Luiz Fala, senhoras e senhores e senhoritas Que? Sei lá Não sei, mano Você é vivo ainda, mano? Sei lá, acho que meu corpo ainda tá lá no túmulo Aqui é só o espírito É só o espírito, né? É só a vozinha aqui, é dublado O cara tava sumidão, galera O Luiz tem que postar vídeo, galera Comenta aí, Luiz posta vídeo, galera Meu Deus do céu Bom, galera, tamo no mapa aqui muito legal Que basicamente eu e o Luiz vamos fazer uma competição de meio coração, né? Eu e ele tem meio coração, óbvio E a gente tem que, tipo assim Fazer uns desafios, uns puzzles, né? E ver quem que vai, sei lá, no final morrer mais e morrer menos Não sei E eu vou ganhar, Luiz Ah, vai ganhar, vai ganhar Tô vendo Você pode ser no máximo bom no PVP Mas no parkour, quem comanda sou eu Coitado de você, véi Ai, meu Deus do céu Bom, galera A gente, tipo, tava testando o mapa e tal A gente vai ter que jogar no mesmo time Porque senão ia bugar, tá ligado? Então a gente meio que vai jogar no mesmo time Vai no Team Red, Luiz Pronto Boa, beleza Então, galera Deixa o like aí pra ter mais mapas no canal Que é muito legal Tô postando três vídeos aí por dia 1h30 da tarde, 7h da noite, também 9h da noite Confesso esses horários aí que é importante E o canal do Luiz tá na descrição E bora que bora Ô, Luiz Vamos nisso aqui primeiro? Vamos Como é que joga o bocadinho? Aí, tô aqui Já tô indo Ah, você já tá indo? Você nem me espera Ih 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 Eu acho que tem que pular pra essa madeira aqui, hein Pera Será? Não, aqui, ó Ai Tem uma escadinha ali? Tem, tem, aqui, ó Você vem aqui assim, ó Ai, tô ficando puto, mano Você não pode, você não pode pilar Ah Como você conseguiu? Ai, consegui Ai Ah Ah, eu também não consegui Pera Mano A gente só não pode tomar aquele daninho, sabe? É Senão a gente morre É um danozinho de meio coração Ai Ah, mano, morri Ah, eu também Ah, mano Tá, volta aqui, Luiz Vem Voltei Vamos que vamos Tá Tá um a um, então Sei lá Calma aí, calma aí Ai, calma, ó Não fica me empurrando, não Filha da mãe Mano, esse bagulho é difícil Ah, a gente não pode Mano, tô ficando puto Eu já fui melhor com isso daqui Eu também já fugi Ah, calma aí Vamos que vamos Ai, ai, ai Nossa Ah, concentra Vai, Pedro Concentra Nossa, mano Pera, tá É difícil, velho Ó, vamos fazer o seguinte Ó, eu conto até três E nós vamos junto Vai, vai, Luiz Pera Não, melhor você Ah Calma Nossa, tô muito ruim Pera, ó Ai, 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 ai Ah, você conseguiu Ah, aquele ali é difícil Consegui Ah, não, não consegui, não Ah, mano Que difícil, velho Eu não quero mais brincar de parkour, não Eu também não Ela vai ter que ver os outros já já Porque isso aqui é difícil pra caramba Vou procurar uma coisa muito chata Nossa, pera aí Você tá aqui? Tá Tô, tô Mano, juro que a pressão tá caindo já aqui Calma aí Deixa eu ver aqui Olha isso, velho Realmente calculado Ó, ó, ó Consegui Ah, mano Pedro, você caiu Eu caí também Ah Dane-se esse Dane-se Eu não gostei desse aqui Vamos pro esse aqui agora Block madness Ele tá triste É o bloco triste TP Luiz Nossa É lava, velho Calma aí Vem cá, vem cá Cadê? Tem que ficar bem quentinho Bem quentinho Fica no shift aí Fui Nossa, que da hora Isso aqui a gente tem que tretar mesmo, parça Nossa, você vai querer tretar comigo menos? Ah, não Ai Você vai comigo? Aí, é isso Pera aí, vamos pegar a game mod Eu vou pra um ladinho Você vai pro outro e a gente se bate Tá, vai lá Pera aí Pera aí, game mod 1 Sai daí, vai Calma Por que você tem que bater aqui? Cara, tem que se virar, tio Isso aqui é a batalhinha Tá bom, tá bom Na verdade, pega umas bolinhas de neve aí Pega a bolinha de neve Tá, deixa eu ver Snow 16 bolinhas de neve Tá, 16 Peguei Bora Vai Toma Será que bolinha de neve derruba Sem ser plug Acho que sim Não, derruba não Ah Vem então Vem aqui Vem Você bateu na minha cara Toma, parça Vai, melhor de 3 Estou ganhando 1 a 0 Tem que ir lá pro outro ladinho Opa Tá, vai, vai Cadê você? Vai lá Deixa eu ir lá pro outro ladinho Calma, calma Foi melhor, Pedro Calma Nossa Vai Agora vai, agora vai Vai Valendo Bora Eita Tchunguei mod Vai Caraca, tio Que difícil, mano Pera Ah Ganhei Ganhei Ah, eu não consegui Ah Chupa, vai Agora Vamos aqui Vou nesse aqui Felling quick Eita Eita, que isso Tem que cair em algum lugar Pera aí Opa É, que isso Temos que cair de certinho Andei Olha que a gente não pode tomar mais de um coração Não esquece É, esse aqui Beleza, tá Pera Ai, ai Ai, ai, ai Tô vivão Fui Ai Calma, e agora? Aqui Ah Nossa, velho Que difícil Tem que, tem que Só na maciota Só na maciota Tá, bora Aqui não toma dano Ai, toma sim Não, tinha que pular Ai Mano Isso é muito difícil Na maciota Acho que a gente tem que vir aqui pra baixo Olha ali Tá vendo essa teia de aranha? Aham Pera aí Acho que a gente tem que jogar nela Eu acho que não Acho que é aqui, ó Ai Que ódio Sabe onde que eu acho que era? Ah É aqui, ó Quer ver, ó Vem cá Aqui, ó É aqui Mas vem aqui nesse aqui Beleza Acho que é aqui, Luiz, ó Oi Tá muito difícil, velho Oi Ah, eu tava ali quietinho Ah, mano Não gosto mais desses joguinhos, não Aqui, ó Player versus mob Nossa Vai Tio TP, Luiz Que que é isso? É uns bichão que vai vir aqui Que vai nascer Tá no Pacífico ou não? Não, tem um zumbizão aqui perdido Difícil de 3 Sei lá, vamos ver Ai, isso aqui é pra ver Ai Quem dura mais, quem dura mais tempo Pera aí, pera aí, pera aí Eu vou vir aqui pro ladinho Ai Tô com o meu coração já Ainda mais o PVP nessa versão Uma merda Ai Nossa, juro, ferrou Ah, já é o zumbizinho que tá aqui Tem dois zumbizinhos Ah, o meu tem zumbizinho O meu tem vários Meu Deus Caraca Galera, tem muito aqui, velho Aqui também tem um monte de zumbizinho Ah, morri, mano Ah, mano, vou ganhar do Luiz Morri Ganhei Ganhei Tô triste Tá, agora vamos nesse aqui, Luiz Ó Press Fires Nossa senhora Dá TP pra você ver Ah, mano Eu tô bem triste Senhor Pedro aqui Mano Ah Cê me desculpa Desculpa Pera, shift Vem no shift Vai na frente Vai na frente Cê tá aqui já Eu logo tô conseguindo o índice de grama Vai, vou dar TP Ai, ai Ai, coração Ah, morri Cê vai voltar comigo Tá Pera Bota game mode 1 você Acho melhor, não é? Não Pera aí Vem, vem cá Vem, vem cá Vem, vem cá Tô aqui, tô aqui Ó Ó, já apaguei aqui ao redorzinho Pra gente conseguir ficar vivo Ó Tá Vamos lá Tô, tô, mano Tô vivo, tô vivo Tô vivo Vai, calma Vai devagarzinho Se tu voltar Eu volto junto Vai devagarzinho Na baciota Olha Parece que ele Ah Ah, mano É difícil, velho Esse aqui Pera Vamos mais uma neles Eu posso ir do meu lado também Deixa eu ir ali do meu ladinho É, vai lá do seu lado Tenta ir lá Volta game mode 1, vai lá Ih, ó Eu quero falar que eu nunca perdi nesse joguinho, tá? Então bora Vai, valendo Opa Ai, eu tô com meio coração E aí, Pedrão? Parece teste de carro, tá ligado? Baliza 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 não, é pra fazer o oitinho Toma Meu Deus Ai, eu tomei o coração Eu tomei, tô Caraca, que difícil Jão Pera Nossa senhora Ah Ah, tô vivão Diz isso Você ganhou, velho Toma, toma, toma Toma Nossa, você é bom demais Júlio, meu Deus Pera aí Tem algum outro aqui? Deixa eu ver O que é isso? Take the maze Tipo, apenas Tome dano Acho que isso aqui a gente tem que colocar Um botão, hein Deixa eu ver Vamos ver se é como burlar o bagulho Calma Ô, caramba Não consigo pegar o botão Aqui Mano, não consigo Por que eu não consigo pegar o botão? Deixa eu pegar o botão Tenta você pegar o botão Não dá de pegar o botão Nem a alavanca funciona Acho que isso aqui não tem, mano Deixa eu ver aqui atrás Não tem nada aqui atrás Ah, é tomar troll isso aqui Isso aqui tá Tá tudo Ele falou que era pra gente Pra gente se matar Ele falou Just take the maze Apenas tome dano Ah, então isso aqui é basicamente Acabar com você, Luiz É verdade Eu só me bater aqui, ô Filho da mãe Ai Esse aqui é o mais difícil, mano Sério, meu Deus do céu Mas, galera É o seguinte, mano Eu vou terminar o vídeo por aqui Muito obrigado a todo mundo Que assistiu o teu final Se gostaram, deixa o like Que é muito importante mesmo O canal do Luiz Sai na descrição É um canal muito legal Ele vai voltar a postar vídeo Comenta aí, Luiz, passa vídeo E, mano Me segue também nas redes sociais Sai na descrição Tem o Twitter, teu Facebook Tem o Instagram Tem o Snapchat Tem o fanpage do canal Tem o aplicativo do canal Para o Android Até o próximo vídeo E, tô postando três vezes por dia 1.67 da noite Também, 9 da noite Se inscreve no canal E dá um tchau, Luiz Tchau Eu não tô mais acostumado Eu não sei mais É, galera É difícil Rápido na internet Que eu tô até perdido É, galera O bagulho é pouco, cara Mas é nóis Tamo junto E comentem mapas Que vocês querem ver aqui Que a gente traz pra vocês Então é nóis Valeu E tchau Tchau Consegui Meu Deus Oi Tudo bom Bom, se você tá vendo O vídeo até aqui Por favor, deixa o like No vídeo Que é bem importante E se você Perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter sido esse Lógico, né Muito obrigado Todo mundo que assistiu Minhas redes sociais Aqui embaixo Deixa o like Como eu disse E tchau